Você que nos acompanha no Giro de Notícias, na próxima segunda-feira, dia 16 de maio, a Universidade Federal de Roraima estará realizando a aula magna a partir das 18h30 no auditório do CAF, aqui no campus Paricarana. Sobre este assunto, eu converso com o vice-reitor da Universidade Federal de Roraima, o professor Américo Lira, que vai dar mais informações. Então, reitor, qual a importância dos alunos e da sociedade em geral estar participando da aula magna? A importância no sentido de ter contato com o saber, que é um saber não ocidental, e considerando que a universidade é esse ambiente de construção de saberes, de conhecimento, e, sobretudo, um espaço plural, um espaço de debate, de discussão e de aprendizado da própria cidadania. Então, é importantíssimo que a universidade possa dar esse exemplo, esse serviço para a sociedade, que a sociedade esteja com a gente. Obrigada pelas informações, reitor. Eu também converso com o professor Pablo Albernais, que também é coordenador da aula magna, da equipe da aula magna. Então, professor, qual o tema que será discutido na aula magna? Quem será o palestrante? Bom dia. Então, o tema da aula será o chapire e a ciência da floresta, será proferida pelo líder Eadomami, o pensador Davi Kopenawa, e será em alusão também à publicação do livro dele, intitulado A Quera do Céu, que foi lançado primeiro em francês e agora, recentemente, teve o lançamento em português pela Companhia das Letras. Qual o objetivo da escolha do palestrante? Bom, hoje em dia, nós, da antropologia, inclusive da filosofia também, percebemos a importância do pensamento dos povos não ocidentais hoje para a própria ciência, que por muito tempo ela, de algum modo, obliterou o conhecimento dos povos ditos não ocidentais. E hoje a antropologia, a ciência como um todo, vem incorporando esses saberes. Então, esse momento ele representa isso também. Tem como reforçar o convite para a população que esteja, que queira participar da aula magna, reforçar o local e a hora que será realizada a aula magna. Bom, a aula magna será realizada no dia 16 de maio, segunda-feira, às 18h30, no auditório do CAF. Obrigada pelas informações. Melissa Gomes para o Giro de Notícias. Música 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 Tchau, tchau.